Olá, meus amores. Bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa revisão de matemática. O nosso assunto de agora é par ou infar. O que são? Os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6, 8. Quando os números terminarem 0, 2, 4, 6 e 8, são pares. E também nós temos os números ímpares. Os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, 2 é par, 0 é par, 4 é par, 6, 8. Se nós colocarmos 1 aqui, 12 é um par, 14 é par. Então, todos os números que terminarem com esses são os pares e todos os números que terminarem com esses são os ímpares. E agora nós vamos também dar continuidade na nossa revisão de matemática em 12 ou dúzia. Vocês lembram o que é o 12 ou a dúzia? Vamos lá lembrar. 12 ou 12? Uma dúzia são 12 unidades. E meia dúzia são 6 unidades. A metade de 12 é 6. Então, uma dúzia são 12 unidades e meia dúzia são 6 unidades. Vamos ver quantas unidades de bolinhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doze? Doze unidades. Doze bolinhas. Então, nós temos uma dúzia. Uma dúzia. Uma dúzia de bolinhas ou... Doze bolinhas, nós temos 12 unidades ou uma dúzia. E vamos contar quantas alunas nós temos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis é o quê? Meia dúzia. Meia dúzia ou seis unidades. Então, quanto nós contarmos? Doze bolinhas são 12 ou uma dúzia. E seis árvores, seis unidades ou meia dúzia. Bom, meus amores, essa foi a nossa revisão de matemática. Amanhã tem mais. Eu espero que vocês tenham entendido, porque nós já fizemos isso em sala de aula. E qualquer dúvida, é só chamar a Tia Linha. Um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.